Eu quero cumprimentar o deputado federal Rogério Corrêa, que está conosco também remotamente, que fez questão de estar aqui na nossa audiência e passo a vossa excelência, deputado, para que traga suas contribuições ao debate. Bem, agradecer a deputada Beatriz Siqueira mais uma vez, e depois parabenizá-la pela luta aí como presidenta da Comissão de Educação e também o deputado Cleiton, parabenizá-la também por estar sempre ao lado da nossa educação pública em Minas Gerais. Beatriz Siqueira, eu fiz questão de participar, pedi a você que pudesse fazer parte também nesse debate, porque esse assunto, ele é extremamente relevante agora, por dois motivos. O primeiro é que nós aprovamos aqui na Câmara de Deputados e Deputadas o novo Fundeb. O governo federal não queria, aliás, o governo Zema também não queria. O governador trabalhou pessoalmente para tentar aqui derrubar o Fundeb, mas não conseguiu. Nós acabamos aprovando o novo Fundeb, e esse novo Fundeb tem mais recursos da União, e ele será permanente. Portanto, foi uma opção que o Brasil fez em manter o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. E esse Fundeb, ele é essencial para que a gente mantenha a qualidade da educação crescendo, e com isso também garanta os recursos para o pagamento do piso, que já é uma lei também antiga, de 2008, que estabeleceu o piso nacional do Magistério. Então, esse piso é uma política já antiga no Brasil, e que o Fundeb é o principal responsável para que ela exista. Então, nós temos recursos do Fundeb que garantem que é possível e necessário o pagamento do piso. Por isso, é o primeiro motivo que eu queria colocar para você da necessidade desse debate agora. O segundo é que o governo federal também é pedido de alguns prefeitos, alguns governadores, e infelizmente o governador Zé está de novo nisso, quer que esse piso salarial não tenha o reajuste, que hoje também é de uma outra lei que garante o reajuste com base naquilo que é o custo aluno. Essa legislação, ela já existe desde 2009, e ela bagunça, portanto, os reajustes que o piso salarial do Magistério, o piso salarial da educação, precisa de ter. Pois bem, semana retrasada, 15, 20 dias atrás, o governo tentou uma manobra aqui na Câmara para terminar com esse reajuste. O governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, e foi apoiado, repito, por alguns prefeitos e também por governadores como o Zema. E neste apoio, eles tentaram barrar esse reajuste e fazer com que ao invés do reajuste ser pelo custo aluno, passasse a ser apenas pelo processo inflacionário, diminuindo os reajustes. E com isso, minimizando os efeitos do piso. Felizmente, nós tivemos uma vitória por três votos. Nós ganhamos por 225 a 222. Então, há um ataque do governo federal incentivado por prefeitos, alguns e alguns governadores, para terminar com o piso. E, na sexta-feira passada, agora, o presidente Arthur Lira disse que está sendo pressionado por esses agentes políticos e que esse assunto vai voltar aqui na casa. Então, por isso, a reunião que você faz agora, ela é imprescindível para a gente aumentar essa mobilização. No caso aí de Minas Gerais, Beatriz era, na época, hoje nossa deputada, presidente da Comissão de Educação, era coordenadora do Sindicato. O Sindicato fez uma intensa campanha, eu era deputado estadual, e nós conseguimos fazer com que a lei nacional do piso virasse também emenda constitucional. Eu tive a honra de ter sido o primeiro signatário da emenda constitucional, que aprovou o piso aí em Minas Gerais para a jornada de 24 horas semanais. Esse foi o grande avanço que nós tivemos. Porque nós repetimos o que já dizia o piso nacional, mas incluímos uma vitória do Sindicato, muito importante na época, em que nós apresentamos, eu fiz a apresentação da proposta, foi assinada por 73 deputados estaduais, e nós, então, conseguimos, desde então, que o piso fosse colocado como lei para a jornada de 24 horas. Então, se o governo não cumpre o piso, ele está na ilegalidade. E os recursos do Fundeb estão indo, e o governo não pode deixar isso, como disse o professor Klee, que eu acompanhei, fiquei até assustado, em restos a pagar no valor de 30 bilhões. Isso não é gestão. Então, o governo que tanto fala em boa gestão é boa para quem? Só se for para os empresários, para os amigos do rei, mas não é uma boa gestão para o serviço público, porque educação é algo que é fundamental. Então, eu fiz questão, Bia, de vir aqui nessa reunião, porque também me sinto responsável, junto com você, que na época era coordenador do Sindicato, por essa emenda constitucional que nós aprovamos, que é datada de agosto, e depois eu era também primeiro secretário da Assembleia, e tive a honra de, com a bancada, com a mesa do diretor, o presidente Heraldon Cláudio Lopes, fiz também a assinatura da promulgação dessa emenda constitucional. Então, nós precisamos de vigiar em Minas, fazer com que o governo compre a Constituição, pague o piso, porque se não o fizer, isso é inclusive crime de responsabilidade, é passivo até de impeachment, o não cumprimento do piso salarial. E aqui em Brasília, permanecemos também vigilantes. Tem vários projetos, Bia, que eu termino, que estão aqui alterando a lei do piso. Eu fui nomeado relator desses projetos e estou conversando com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, para que a gente possa colocar os parâmetros, que são os parâmetros de hoje, que determinam esses reajustes do piso, para que ele não tenha retrocesso. Então, contem com a gente aqui em Brasília, a situação aqui da gente é de resistência, aproveito para dizer que, infelizmente, eles estão apressando a tramitação da PEC 32, que é aquela proposta de desmonte da prestação de serviço público, mas que nós estamos resistentes, viu? E vamos fazer de tudo para derrotar essa proposta de emenda constitucional também, porque precisamos prezar pela prestação de serviço público na educação, na saúde, na segurança e assim por diante. Mandar um abraço, então, para o professor Freire, também nosso deputado, e um grande abraço para a nossa guerreira Beatriz Siqueira, mais uma vez, parabenizá-los, viu? Pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo aí. Então, grande abraço. Muito obrigada, deputado. Ficamos muito honrados com a presença de vossa excelência direto de Brasília, aqui conosco, na luta pelo piso salarial profissional nacional e valorização dos profissionais de educação. Nós vamos dar continuidade, nós estamos fazendo um...